E aí galera do YouTube, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Essência X. Meu nome é Luiz Henrique e estou aqui galera com o jogo Minecraft. Bom galera, eu vou estar ensinando vocês aqui a fazer uma farm de ovos, beleza? Igual essa daqui minha aqui ó, tá vendo? Bem pequenininha e ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu trocar a câmera, aí, aí, ó. Pode ver que ela funciona, beleza galera? Mas eu vou dizer pra vocês que não é fácil você chegar a conseguir produzir tantos ovos assim, tá galera? Demora, demora, tá? A farm é bem tranquila pra fazer, é rapidinho. O único problema é você conseguir colocar as galinhas aqui dentro, tá? Porque você vai precisar colocar muitas galinhas, mas muitas mesmo, beleza? Pra você conseguir ter toda essa produção de ovos ali, beleza? Então vamos lá, deixa eu entrar aqui ó, eu vou fazer uma aqui dentro. Ó, já tem uns itens aqui. Então você vai precisar do funil, do baú. Ó, vamos lá, deixa eu quebrar aqui a parede. Vou quebrar, acho que eu quebrei errado ali, mas beleza. Ó, vamos colocar aqui então o baú. Ah não, peraí, é, eu tava, eu ia fazer a farm de um outro jeito, cara, eu já ia fazer coisa errada aqui ó. Ahn, ali o baú ficou pra fora, certo? O baú e o funil. Então vamos colocar aqui ó, o baúzinho aqui ó, de frente pra cá, tá? Pra ele abrir pro lado de cá, ó, quando a gente for abrir ó, tá vendo? Aí aqui do lado, a gente coloca o funil. Eu vou trocar aqui a câmera pra primeira pessoa, tá? Pra ficar melhor. Pra fazer as coisas, aí assim fica melhor. Aí tem que mirar no baú e colocar o funil, tá vendo ó, certo galera? Aí aqui ó, a gente coloca um bloco aqui em cima. E aqui a gente coloca esses alçapões, tá? Esse alçapão aqui que eu fiz com carvalho escuro, tá? Madeira de carvalho escuro, por isso que ele fica bonitinho assim ó. Aí se você quiser desse mesmo jeito, é só você procurar aí, madeira de carvalho escuro e fazer o alçapão com ela, certo? Aqui em cima eu coloco um também. Aí você vê pra que lado que você quer que abra aqui o alçapão, tá? Se você quiser que abra assim, você deixa assim. Se você quiser que abra... Opa, pera aí, a pedra não era pra ter tirado ainda. Se você quiser que abra pro outro lado, é só você colocar ele desse lado, certo? Eu vou deixar desse lado aqui ó, pronto. Pra colocar as galinhas, será que vai ser mais fácil assim? Acho que vai. Deixa eu colocar aqui de volta aqui essa laje. Ó, pronto. Belezinha galera ó, já tá feita aqui a farm. O que a gente precisa agora é só colocar as galinhas, certo? Ó, vou tampar ali atrás, pra ficar bonitinho do jeito que tava. Vou colocar aqui os blocos. Eu não sei pra que que eu quebrei tanto assim, mas beleza. Ah, faltou mais ardosa. Ah, pode ser isso aqui mesmo, ó. Que eu vou colocar os blocos de concreto na frente. Então, não tem a necessidade. Ah, nossa. Aqui já os blocos de concreto. Aqui também eu vou colocar. E aqui. Pronto. Galera, se vocês quiserem fazer esse bloco de concreto, saber como que faz uma farm, como que faz esse bloco de concreto, eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo do tutorial que eu fiz, tá? De como fazer a farm e como fazer o bloco de concreto, tá? Porque essa parede branca aqui ó, bonitona, beleza? Então, aqui tá certo galera. Agora é só eu fazer uma plataforma pra poder colocar as galinhas dentro. Fazer a plataforma com laje, tá? Vou falar aqui pra vocês, mostrar pra vocês por que que eu faço com laje. Ó, na parte de baixo do bloco, tá vendo? Ó, tá vendo? Aqui era um bloco, certo? A gente coloca na parte de baixo dele. A laje. Ó, a parte de baixo. Pronto. Vou fazer uma escadinha pra subir. E pronto. Aí aqui eu abro a farm, tá? Beleza. Agora a gente precisa colocar as galinhas aqui dentro, galera. Ó, certo? E aí o que que vocês vão fazer? Ou vocês vão pegar uma galinha lá fora, ó. Vai com uma semente dessa aqui, ó. Lá fora. E pega, procura uma galinha e vem trazendo. Mostrando a semente que ela vai te seguindo, tá? Ou você pode fazer uma corda, tá? E aí você prende ela na corda e traz ela na corda, tá? A forma que eu vou fazer aqui é pegando os ovos aqui, ó. Você pode também pegar um monte de ovos aí pelo mapa, tá? Pega umas galinhas aí. Fazem elas se reproduzirem. E aí elas vão botar um monte de ovo. Aí você pega e traz só os ovos, tá? Mas é que nem eu falei. A coisa mais complicada aqui da farm é colocar as galinhas ali dentro, tá, galera? Uma grande quantidade de galinhas. E aí vocês viram que é tranquilo pra fazer, né? Ó, agora eu vou jogando os ovos aqui, ó. Ó. Nossa, não apareceu nenhuma galinha. Ó, apareceu uma. Duas. Três. Aí você vai jogando os ovos aqui, tá, galera? Ou você vai trazendo as galinhas da forma que eu falei. Vocês buscam lá fora. Com uma semente nas mãos. Ou com corda. Ops. Tô fazendo errado. De novo. Ô, galinhas, volta pra cá. Onde vocês vão? Ai, tá fazendo errado, cara. Tem que dar uma pausa, né? Bastante ovos aqui ainda. Mas a farm é isso aqui, tá, galera? Ai, nossa. Tô fazendo tudo errado, né? Ainda bem que eu tô em um semente. Senão, ia ser terrível. Ó lá, ó. Tô jogando tudo pra fora. É que eu não tô dando pausa, cara. Tem que ter uma pausa. Tá, de novo. Tá. Vamos trazer elas com a semente pra cá agora. Os pilhotinhos. Que eu... Eu vi tudo pra fora. Vem cá, cadê vocês? É pra cá, ó. Oi, oi, oi. Aqui, ó. Vem cá. Vem cá. A plataforma serve justamente pra isso, galera. Pra poder subir aqui as galinhas aqui em cima. Vocês podem... Depois que elas subirem, você pode empurrar também elas, pra elas cair lá dentro. Ó, vou empurrar. Pronto. Caiu tudo ali. Agora vocês podem dar até semente pra elas aqui, ó. Pra elas já crescerem. Ó. E pode fazer elas se reproduzirem também. Só tomar cuidado, galera. Pra vocês não clicar ali no assalpão ali. Porque senão ele vai abrir. Aí todas as galinhas vão fugir. Aí vai ter o trabalho de colocar todas elas de novo aqui dentro, tá? Então vocês precisam só tomar cuidado com isso. Beleza? Então, é assim que faz a farm, galera. Depois que você fez aqui tudo, ó. Você pode tirar... Depois que você colocou a quantidade de galinha que você quer lá dentro. Colocar muitas galinhas, né? Aí você pode tirar isso daqui, tirar isso daqui. E pronto. Aí, ó. Vai ficar assim, ó. A farm. Beleza? Bem tranquilo mesmo. Galera, não esquece de deixar seu like. Eu fiz esse vídeo aqui pra ajudar vocês. E não se esqueçam de me ajudar também. A ajuda de vocês é muito importante, galera. Então deixa aí seu like. Se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Fui! Fui! Fui!